que está em Israel. O Brasil tem uma grande população em Israel, algo aí estimado por volta de 14 mil pessoas espalhadas pelo país. O Roberto Gorenstein é quem está aqui com a gente agora. Roberto, obrigada por topar falar com a gente. Bom dia para você. Bom dia para vocês no Brasil, aqui em Israel. Boa tarde já. Você está em que região de Israel nesse instante? Está em Tel Aviv mesmo? Eu moro no subúrbio de Tel Aviv, Chamaranana, uma cidade 20 minutos para o norte, onde tem uma concentração de bastante famílias brasileiras. Entendi. E qual é a situação de vocês por aí? Vocês estão em segurança? Tem ouvido também explosões? Qual é o cenário que tem por aí? Sim, tem bastante explosão. A gente acompanha por aplicativo exatamente onde está caindo foguete. Onde a gente mora, tem uma frequência menor de foguetes, mas sim caem foguetes aqui. Toca a sirene, a gente tem que ir para o quarto seguro ou então para o abrigo do prédio. E tem regiões em Israel que os foguetes estão intermitentes, não param. Aqui a gente sofre mais menos do que nossos vizinhos que moram mais perto da faixa de gás. Roberto, há quanto tempo você está aí em Israel? Eu estou há três anos e meio. Nesse período, como que é a relação e como você vê a relação do próprio governo com os palestinos e da população de Israel com os palestinos? Existe algum tipo de relação entre eles? Eles não se conversam? Não existe tolerância? Como que é esse ambiente entre as duas partes, os dois lados? Os palestinos são divididos entre dois grupos. O grupo que vive na Judéia, na Samária, que é na Cisjordânia. Eles têm um governo chamado Autoridade Palestina, tem um presidente, o partido lá chama Fatah. Israel sempre teve conexões com o Fatah, trocas de informações de segurança. Já na faixa de Gaza, quem tomou o controle da região há mais de 15 anos atrás foi o Hamas, que é um grupo terrorista. E Israel não negocia com eles, eles querem exterminar Israel. Desde que eu estou aqui, já houve outras atividades de foguetes, várias. Algumas chegaram muito perto da gente, outras são mais da região de Gaza. E o governo israelense não negocia com eles, porque esse é um grupo extremista, um grupo de terrorista que não quer paz. Eles não querem, eles só querem, eles têm um assunto, eles querem destruir. Eles não estão abertos para conversas. E como o professor acabou de comentar, são financiados pelo Irã, que é outro grupo que, outro país, o governo, desculpa, não relacionado ao povo iraniano, mas é um governo que também quer destruir Israel. Então, é uma constante ameaça e o governo não negocia com o Hamas. Ele se mantém, tenta proteger ao máximo. Mas é, quando eu falo em relação do próprio israelense fora o governo, da população em geral, existe alguma tolerância com o lado palestino? A população de Israel entende que o lado palestino precisa ser reconhecido como uma nação? Existe essa tolerância ou não? Eu sinto que o israelense só vai dar chance do palestino ter a voz dele na hora que o palestino falar. Tá bom, vamos largar as armas e vamos entrar em paz. Porque enquanto não tem paz, não tem como você negociar com o grupo que irá te matar. Nesse momento, eu estou escutando sirene na cidade vizinha da minha, no meu aplicativo no celular Apita, que chegou sirene aqui perto, e eu teria que sair para o abrigo agora, nesse momento, se fosse aqui na minha cidade. Como não é aqui, eu sei que não tem nada que vai cair. Mas eu teria que fazer isso. Mas, nossa, está tão nítido, que parecia que era ir do seu lado a sirene. A gente escutou daqui. Ah, vocês estão escutando. Exatamente. E daqui a um minuto, vai ter um barulho forte, que é o sistema antimissis, o domo de ferro, que vai explodir o foguete no ar. Isso, a gente espera que explode no ar e que não atinge ninguém. Mas o sistema tem uma eficiência de 90% a 95%. Ou seja, tem 5% de chance de um foguete cair e ferir alguém, bater um carro, matar. E isso acontece todo dia. Acontece todo dia porque 95% de eficácia é 5% de falha sobre 4 mil foguetes, faz a conta de quantos foguetes caem e trazem danos. Ou seja, é uma situação muito complicada. É bastante, bastante coisa mesmo. Agora, aí onde você está, como que está o cotidiano de vocês? Tem alguma recomendação para vocês não saírem de casa? A cidade está funcionando, está operando? Como que está essa rotina? A cidade opera meio termo. Como a gente não está super perto, a gente acaba tendo mais negócios, mais comércios abertos. Mas eu andei na rua ontem, metade estava fechada. Supermercados estão abertos, alguns serviços essenciais estão abertos. O que acontece é que a maioria das pessoas que têm filhos, os filhos estão em casa. Porque o país inteiro está sem aula. Então, as pessoas têm que ficar em casa com os filhos. Ninguém vai ficar passeando com o filho, esperando vir sirene e você sair correndo com criança. Então, todo mundo fica em casa. Então, automaticamente tem menos pessoas na rua. Então, escutei agora uma explosão. Foi longe, mas não sei se vocês pegaram. Essa aqui, essa a gente não escutou, não. Desculpa. Então, a cidade está em um clima tenso. As pessoas, um clima pesado. Sabem-se que todo mundo tem algum conhecido que foi convocado como reservista, que teve que se apresentar ou para lutar no sul, ou para ficar de prontidão no norte. É uma situação muito triste. As pessoas têm muito medo, as pessoas têm muito receio, incompreensão. Então, é uma situação muito delicada, dado que tem reféns na faixa de Gaza. Então, o que se espera não está confirmado. Ninguém fala nada porque o governo, o exército mantém confidencialidade. Mas o que se espera é que vão entrar na faixa de Gaza para tentar resgatar. Isso se não houver negociações de troca. Mas ainda não está claro se vai ter troca de prisioneiros, se vão devolver os reféns. Está muito incerto isso. Agora, se entra, se o exército de Israel entra em Gaza, infelizmente, o número de mortes vai aumentar dos dois lados. E é muito difícil para um governo decidir, ok, vamos entrar para resgatar e soldados israelenses vão morrer. Porque outras vezes que tiveram que entrar em Gaza, morreram. E lá eles estão em Gaza, os terroristas estão armados, todos com fuzis e existem mortes. Então, é uma situação muito delicada. É triste você pensar que o governo vai ter que tomar essa decisão. Que vai ter gente, que pode ser seu vizinho, que vai perder um filho na guerra. É muito complicado. Bom, eu queria que você falasse, Roberto, você estava falando sobre esse alerta que vocês recebem quando pode chegar algum explosivo, alguma bomba, algum foguete aí na região. E vocês têm que ir imediatamente para um abrigo. É chamado de bunker. Eu queria que você explicasse como funciona esse abrigo. Se realmente ele é seguro, 100% confiável. Como que funciona? Existem dois tipos de abrigos. Existem abrigos prediais para prédios mais antigos. Todos os prédios residenciais têm um subsolo que é protegido. E que lá tem uma porta pesada de ferro e tem uma estrutura de concreto super reforçada. Se o prédio cai, o abrigo fica intacto. E existem edifícios mais novos. Quando eu digo mais novos, de 30 anos para trás, que existe um quarto da casa que ele é reforçado. Esse quarto também tem uma porta pesada. Ele tem uma janela convencional, mas você consegue, na janela, fechar uma janela de ferro. A parede dele é super grossa. Tanto que nesses quartos não tem recepção celular. Porque é concreto forte, super estruturado, super reforçado. Logo, esses são os dois tipos de abrigos principais. Quem tem um apartamento ou casa com um quarto, as pessoas correm para o quarto. Quem não, tem que ou ir para o abrigo do prédio, se dá tempo. Se não dá tempo, as pessoas geralmente ficam na escada do prédio. Por que eu digo dá tempo? Onde eu moro, que é um pouco mais longe, eu tenho 1 minuto e 30 para chegar no abrigo. Tem gente que mora nos arredores da faixa de gás e que demoram 15 segundos para o foguete atingir. Então, eu estou conversando com você. Em 15 segundos, eu tenho que chegar no abrigo se eu escuto a sirene. E você pode estar com o filho, com o cachorro. Você pode estar tomando banho. Uma situação delicadíssima para quem está isso. E, infelizmente, os moradores que vivem na região sul, eles têm muito mais frequência de foguetes. Há muitos anos, eles têm isso. Infelizmente, uma coisa triste dizer, mas é o normal escutar foguete. E isso é uma praga que Israel vai tentar eliminar, eliminar toda a infraestrutura de foguetes do Hamas, porque esse terrorismo tem que acabar. Você não pode crescer, uma criança não pode crescer correndo para um abrigo, quando escuta uma sirene na rua. Você está na rua andando, você tem que sair correndo para se proteger. É muito triste acontecer isso e é o que acontece. É uma loucura, né? A gente fica tentando comparar com o nosso cotidiano por aqui, né? Mas são tipos de violência muito diferentes, né? Muito distintos do que a gente tem. Naquela violência cotidiana de uma grande metrópole, como é o caso de São Paulo, né? De onde a gente está conversando com você. E, ao mesmo tempo em que a gente está falando, a gente está com ouvido no que você está dizendo e os olhos voltados aqui para o que chega para a gente das agências internacionais, né? De ataques que não param na faixa de Gaza. Inclusive, a gente está vendo uma imagem agora de uma região que está coberta por uma grande fumaça, que é de prédios que estão desabando, estruturas que estão sendo atingidas. E isso gerou uma fumaça, né? Uma nuvem de poeira que está cobrindo um trecho da cidade agora. Os bombardeios que não cessam na região ali de Gaza por parte de Israel. Bom, eu queria que você me falasse se você tem vontade de sair de Israel nesse momento. Se você já procurou o governo, se você quer voltar para o Brasil. Porque eu imagino que essa situação e esse conflito pode durar muito tempo. Tipo, a gente já tem na Ucrânia e na Rússia mais de um ano de conflito, né? Pode ser que esse conflito também não seja resolvido tão rápido. Você pensa em voltar para o Brasil? Eu não penso em voltar para o Brasil. Eu sou um imigrante daqui. Muitas pessoas vêm de outros lugares do mundo, inclusive do Brasil, e começam a viver e criam o lar deles aqui. O meu lar hoje é em Israel. Eu, como boa parte da população, temos confiança que o exército é muito bem preparado. E ele vai atingir o objetivo, vai ser resgatar os reféns, vai ser cortar o terrorismo. Você estava comentando que tem prédios que estão sendo derrubados na faixa de Gaza. A gente entende que existe um trabalho de inteligência que se sabe quais são os ativos que esses grupos terroristas usam. Onde eles guardam armamento, onde eles guardam equipamento. É sabido, é fato, que eles se escondem embaixo de escolas, embaixo de hospitais, onde eles usam a população palestina como escudo humano. É triste dizer isso, mas é verdade, e eles acabam usando esse escudo humano como uma ferramenta para se defender na mídia, para mostrar que Israel está sendo malvado porque destrói prédios e morrem crianças palestinas. O que acontece é que, enquanto Israel protege suas crianças e o exército fica na frente, batalhando, em Gaza, o Hamas, ele coloca as crianças e a população na frente e ele se protege atrás deles. É a realidade. É, infelizmente isso que tem acontecido mesmo. Bom, vamos seguir acompanhando aqui o noticiário. Deixa eu agradecer ao Roberto Gorenstein, brasileiro, que mora em Israel já há três anos. Roberto, obrigada, viu, por conversar com a gente aqui. Boa sorte por aí. Espero que vocês continuem em segurança. Obrigada.